Fala galera! Olha o Merchan pro outro canal aí, gente! Você entendeu, né? Vai lá, people! Tchiri, tchiri, tchiri! É sim! É agora! Porto da Pedra 2002! Serra acima rumo à Terra dos Coroados! Estreia de carnavalesco em 2002 na Passarela e aqui no canal. O próprio vai falar pra todos nós como foi a experiência de trazer a PP de volta ao especial. Vamos lá! Música 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 Olá galera do canal Geração Carnaval. Aqui é Caio Rodrigues. Muito bom estar aqui com vocês. E eu vim aqui hoje pra falar um pouquinho do Carnaval de 2002 da Unidos do Porto da Pedra. Que foi a minha estreia, né? No grupo especial do Rio de Janeiro com o enredo Serra Acima rumo à Terra dos Coroados. Uma homenagem à cidade de Pedro, Petrópolis. E foi um ano muito especial, né? Minha chegada no grupo especial, depois de tantas lutas nos grupos de acesso. E é um Carnaval muito especial pra minha carreira porque foi um grande desafio, né? Um ano em que todas as escolas que praticamente subiam dos grupos de baixo eram rebaixadas no ano seguinte. E a gente conseguiu manter o Porto da Pedra no grupo especial com um Carnaval muito elogiado, né? Pela crítica. E eu já era um apaixonado pela cidade de Petrópolis. E quando eu recebi esse presente do falecido presidente na época, Eduardo Marbella, eu abracei de todo o coração porque passei a minha infância e parte da minha adolescência visitando a cidade de Petrópolis e poder desenvolver o enredo sobre a história da cidade de Pedro, da cidade imperial, foi muito prazeroso naquele momento. Eu tive um grande parceiro em Petrópolis chamado Arthur Varela. É um pesquisador, historiador, morador de Petrópolis que me ajudou a desenvolver o enredo. Ele assina também a sinopse do enredo. E foi muito gostoso todo o processo, né? As entrevistas com as pessoas, o frio na barriga, né? Porque era a minha estreia no grupo especial. Então existia ali uma expectativa muito grande, uma cobrança também da minha parte e por parte também da escola, né? De um grande projeto, de um grande Carnaval. Afinal de contas, a escola estava apostando ali num novo talento. E foi muito bacana, sabe? Eu guardo boas recordações, boas lembranças daquele Carnaval. A gente também guarda boas lembranças e o Caê vai voltar, tá? No decorrer do vídeo ele vai falando dos grandes momentos desse desfilaço de PP que você pediu bastante. Então aqui pedido é ordem, meu filho! Bom, como vocês viram o enredo sobre a cidade de Petrópolis, a cidade de Pedro. É um enredo CEP? Sim, mas é um CEP daqueles exemplos que você fala Esse aqui é competente. Opa! Opa! E coroaram hoje mais de coroar. Porto da Pedra, primeira escola da segunda-feira de Carnaval porque ela foi a campeã do acesso de 2001. Em 2002, o ano que começaram as notas em décimos. Primeira vez que a iluminação do sambódromo foi toda na penumbra, só com luzes floridas. E o primeiro ano também que caíam apenas uma escola de samba. Começou aí. Porto da Pedra, que subiu em 96, quinto lugar em 97. 98 levou uma rasteira, porque não era pra cair. Aí voltou em 2000 outra rasteira, que é um desfile muito bom. E foi assim esse ioiô. E aí em 2002 ela falou, peraí, peraí que eu vou mostrar pra vocês, senhores jurados, que eu sou escola grande, que eu posso. E ela foi provando mesmo. Vocês vão ver. Ah, como eu lembro dessa imagem. E você, Caído? O que você lembra, meu amigo? Lembro de momentos assim inesquecíveis, né? A comissão de frente, que foi coreografada pelo Nino Giovanetti, que sempre foi um grande coreógrafo. Hoje não tá mais com a gente. Mas tinha sempre um desejo ali de trabalhar com ele. Ele fez uma comissão linda, que eram uns espíritos indígenas misturados com figuras do reino, como se fossem fantágemas, sabe? E eles carregavam umas orquídeas nas costas, que era um tipo de uma orquídea que só dá lá na região serrana. Com a comissão de frente explicada pelo próprio Carnavalesco, agora vocês veem essa beleza de roupa, toda cheia de plumas e a maquiagem deles aí, hein? Deixa esse ar de mistério. Olha, é uma cor diferente pra comissão de frente, né? Essa cor creme. Na veste é uma coisa meio imperial. Gosto de como eles trazem o cajado deles. E é uma comissão de frente clássica, digamos. Pra época, já tava começando a desaparecer. Acho que a Pepe foi uma das únicas que trouxe a comissão de frente tradicional assim. Eu gosto, prefiro do que aqueles trepa-trepas da vida. E a comissão de frente, ela vem toda classuda dizendo Ah, Pepe, vem aí! Só pra complementar, é uma roupa que tem investimento, né? A escola investiu ou não investiu, senhor Carnavalesco? E a escola investiu. Foi um grande projeto. As minhas idas à Petrópolis foram muitas, né? O Abrealas era lindo com aquele tigre gigantesco, né? Com a fauna e flora da região serrana, com as borboletas. O tigrão da Pepe vem aí. Olha, Caí, você trouxe o símbolo da escola de uma maneira tão poderosa que esse tigre é um dos mais inesquecíveis. Olha que coroa emblemática, gente. E ele vem nervoso, né? Vem cumprimentando todo mundo na avenida. Pra mim, é um dos melhores tigres que a Pepe já trouxe. Gosto dessa iluminação lá na parte de baixo. Precisa ser um carro grande? Não. É um ótimo pé de passagem com o nome da escola. Eu só queria que tivesse a imagem dele de lado. Porque eu acho que de lado dá pra ver a dimensão do tamanho deste tigrão. Com certeza quando a comunidade vê a comunidade pira, né? Porque tradição no símbolo da escola é vida. É ou não é? Eu acho assim, quer trazer gigantismo? Aí, ó, traz no símbolo da escola. Bem feito, bem impactante. E o povo gosta. Agora os índios originais. E por que índios coroados? Porque quando os portugueses chegaram, viram os índios diferentes. Com a cabeça raspada só na parte central. E por isso, a coroa dos índios, né? Protegendo a nossa terra. Por isso eles encenam aí essa proteção. Eu acho bem bacana. É um traje fiel dos índios. Eu só acho que eles estão meio dispersos, né? Deviam ficar mais juntinhos. Mas tá ótimo. E aí vem o abre-alas, como o Caio Rodrigo disse. Cheio de borboletas e com índio coroado no meio. Caio que gosta muito de usar esse recurso de asas de borboletas gigantes. E que ele faz muito bem. Gosto muito porque ele traz uma floresta. Esse carro respira as nossas matas. Muita vegetação. E as índios? As Índias contornando o carro. Abre-alas de PP. Olha essa imagem como é bacana, gente. Essa imagem de cima. Nossa. Você vê a competência, né? A iluminação e o impacto. Quer trazer a abri-alas de impacto? Dentro do enredo? Aí, ó. E aí também, ó. O público já respondendo que a PP tava chegando junto. Esse samba tá funcionando, hein? Nossa, como esse samba tá funcionando e vai ser assim até o final. E a comissão de frente segue aí, ó. Meio nobres, meio índios. Numa postura elegante. Que é o desejo de todos nós, numa comissão de frente, hein? E o show vai começar. A cidade veio ao pôr de dor. Beleza. A gente pode até sentir falta do vermelho, cor da escola, não é? Mas aparece aí com a ala A Nação dos Coroados. Aqui o Caí Rodrigues começa a mostrar o que você vai ver muito nesse desfile. Que é o volume. Se tem investimento, é uma escola pequena que um jurado vai lá em caneta. O Caí coloca elementos que vai dar impacto. A cobiça portuguesa toda em prol dos cofres da realeza. E o cofre da PP também tava muito bem, obrigado, porque olha essa cabeça, gente. Eu acho que nem os nobres, nem os portugueses se vestiam assim tão tão chiques. As mangas bufantes dão uma honra, né? Muito bonita a fantasia. Ele destaca o vermelho da PP. Os costeiros são grandes? Os costeiros são grandes. Mas pra mostrar a cobiça de portugueses, tá tudo em ordem. Aí são os caçadores de riquezas, vocês sabem, né? O Eldorado são os bandeirantes que descobriram o ouro nas Minas Gerais no final do século XVII. Em busca do ouro que os europeus imaginavam. Então esse figurino com traços da nossa fauna e flora. Bom figurino também. E a escola tá compacta, né? Tudo de bom. Então se tem Minas, tem os garimpeiros. Eles vêm aí em busca de encontrar ouro, meu filho. E essa sabadinha, olha. Tá aí, ó. Exemplo de componente se esbaldando nessa avenida. E já falo de harmonia. Muito boa. Muito boa mesmo. Todo mundo cantando. Vocês vão ver até o final. E essa fantasia, sim, simples demais. Mas pro tema. É isso aí mesmo. É dessa maneira que tem que fazer. Quando você pega um carnavalesco experiente que estuda, ele sabe o que tá fazendo. Nossa, o Caê aqui tá dando uma aula. Dá um efeito, né? As peneiras dos garimpeiros. Meus tios já foram garimpeiros. Meus tios já foram garimpeiros. Ninguém merece. Bom. Aí também tem mais uma ala que faz volume, que é o sonho do ouro. Eu acho muito interessante. Essa forma diferente que o Caê trata do ouro, né? É como se fossem palhas aí. É como se fossem palhas aí. É como se fossem o ouro meio que refinado aí no costeiro. As peneiras nas ombrites. E o rústico, né? Gosta a cabeça deles aí. É lindíssimo. E vem o segundo carro. O Eldorado das Minas Gerais. Já falamos aqui. Uma resenha de mangueira 2004. Sobre toda essa história do minério. Então, por isso, a alegoria traz dois garimpeiros na frente. Eu acho interessante essa mão que fica peneirando o ouro aí no meio, né? E a destaque. Teresa de Aquino, ela vem de arte esculpida em dor. Quando você estiver com dor, olha essa fantasia que passa na hora, viu? Maravilhosa. Esplêndida nas cores de pipi. Olha o Murilo Rosa aí. Todo, todo, todo. Com esta mulher querendo sensualizar para o lado dele. Minha filha. Bom, o carro também interessante. As esculturas aí retratando muito bem os garimpeiros. Composições na medida. Você bateu o olho, você sabe. E aqui é o ouro das Minas Gerais. Muito bom o carro. Ele traz esse meio barroco com esses anjinhos. Olha que legal. Essa fantasia da Teresa de Aquino, viu? Dá até raiva. Estão bonita que tal. Aí, essa parte de trás é a parte do ouro barroco. Muitos anjinhos, bem legal, né? Pouco mostrada. Tem problema de acabamento lá em cima, mas não tem problema não. É a parte de trás, não está comprometendo, porque a escola dá um luxo só. Agora o CAE muda as cores para o verde, para o azul. E a escola continua compacta e gostosa. É o setor do sonho de Dom Pedro. Ele que se apaixonou perdidamente pela cidade de Petrópolis. Por isso as fantasias de Imperador. Gosto muito dessa fantasia azul, tá? O CAE mistura figurino, mas ele traz sempre essas formas de impacto. Impacto aí na umbrite, no costeiro. E eu acho interessante que ele vai pincelando o Dourado por toda a escola. Por questões óbvias do enredo, só que da medida certa. Agora o carro delírio do Imperador. É que Dom Pedro teve um sonho de construir um castelo. Bom, não foi concretizado, mas a BV faz esse castelo, viu? E um senhor monumental castelo. Para mim esse carro é o meu favorito. Olha isso, gente. Olhem essas formas douradas na frente. Essa destaque no meio, assim, nervosíssima. Bem expressiva e com a roupa de gala. Não é a Senhora Ica representando o Supremo Delírio Imperial? E é uma fantasia suprema mesmo. Você vê que o CAE vai mais agora para o azul e dourado. É a setorização. Aquela setorização gostosa de carnavalismo contente. Por isso o carro é um castelo imaginário todo em dourado. Com destaques e composições, assim, bem nobres. E com requinte. Olha esse aí, gente. Olha a desenvoltura deste rapaz. Não é uma audácia? É uma audácia, assim como o projeto da escola. Hein, CAE Rodrigues? O projeto em si era um projeto audacioso. Um projeto grandioso. Não foi um projeto barato na época. E a escola ainda assim correu atrás. Batalhou para fazer um grande carnaval. Eu lembro que o nosso barracão ainda era ali naquela região portuária. Próximo da rodoviária Novo Rio. E nós tínhamos limitações de altura e tantas outras dificuldades, como tantas escolas passavam nesses barracões improvisados. Mas a Porto da Pedra sempre teve uma estrutura muito boa. E isso fazia muita diferença no desenvolvimento do trabalho, no dia a dia dos profissionais. Então eu me senti muito seguro, me senti muito abraçado pela escola naquele momento. Toninho e Ruth, primeiro casal. O Toninho estava fazendo exatamente nesse dia dez anos de Porto da Pedra. A Ruth é a da Viradouro, tá? Ela já passou por Portela e está aqui, brilhante com essa roupa, nas cores da Pepe. Ele dá um show, hein? Ela também. Eu acho assim, gente. Gosto muito da saia dela. Muito tradicional. Eu só acho um pouco simples. Em alguns momentos, porque nesse ano já estavam começando os fazões e tudo mais. Mas eu gosto, viu? Eu digo assim, na questão de competição. Então, gosto do casal e Pepe continua arrasante nessa pista. E arrasante também é a rainha de bateria, a Ketula. Nossa, como eu gosto dela, gente. Eu acho que faltam rainhas de bateria, sim. Com essa virilidade, com essa brasilidade. Olha como está a mulher samba. Olha o sorriso dela. Viva a Ketula! Adoro! E aí vem a bateria de mestre Marcinho. Ele que estava estreando aí também e ficou vários anos na Porta da Pedra. E assim como a Ketula, que é a rainha de bateria, eu acho uma batida muito valente que o Marcinho trouxe. Ela não vai fazendo firulas, não. Ela vai trazendo um basicão. Só que o basicão, assim, empolgante. E é daquelas baterias que eu gosto muito, que sempre você ouve os tamborins. Ela não poupa os tamborins, não é, senhor Marcinho? Gosto bastante dessa bateria. E a fantasia deles é como se fosse o tigre coroado. Olha que legal, gente. Volume também. Então aí acima deles tem a coroa. Acima do tigre. Olha que coisa. Mais respeitosa, Pepe, não é? Gosto muito da bateria. O público vai cantando, porque a bateria, ela não queria deixar ninguém parado, não. Então vamos falar de samba. Será que foi uma boa escolha? Carnavalesco Caê, nosso convidado. Foi escolhido um grande samba, que eu sou apaixonado, pra mim, um dos sambas mais lindos da Porto da Pedra, foi o samba desse ano, de 2002. Posso dizer que eu estreei com o pé direito, né? Porque só o fato da gente ter feito um grande carnaval e ter mantido a escola no grupo especial já foi um presente pra todos nós. Eu tenho um carinho, assim, absurdo pela comunidade do Porto da Pedra. É isso aí, Caê. A gente tem um carinho também de você nesse desfile, porque o samba em reto funcionou. Funcionou ou não funcionou, hein, meus amados? Vocês estão vendo? Vocês estão conferindo? O samba de Evaldo Melodia, Ernesto do Cavaco e Beto Grande. Esse ano de 2002 é um ano bom de samba, a maioria deles funcionou, o da PP tá aí no meio. Ele pode ser até grande, ele pode ser até burocrático, quando se fala de império, etc. Mas eu acho que eles fizeram bem feito, deixaram o samba redondinho, sem quebras, viu? E foi a volta, gente, triunfal de Preto Joia. Quem não lembra, hein? Ah, licença, meu amigo, porque esse aqui tem história, tem gabarito. Preto Joia, vocês sabem que era da Imperatriz, a gente não sabe o porquê que ele saiu na época do tricampeonato. Só que aqui ele vai com essa alegria toda, cantando Serra, Sima, e o público é o Delírio. Gente, como esse samba funcionou, Preto Joia, sim, cantando muito mais do que um colibri. É um sambaço de PP e um dos grandes momentos de 2002. Vamos aumentar o som. Continuando aí o Barão da Paraná. Baronesa, né? Essa ala bem animada. Não dá pra entender muito bem que ela passa muito rápido. Eu não sou muito fã, tá? Dessa aqui. Eu acho que tem muita cor. Eu acho que faltou um pouco de clareza, mas tudo bem. Agora nós vamos entrar falando de Dom Pedro II com essa ala. As crianças com o soninho imperial. Olha que fofura de nome, né? Linda, lindíssima. Ela tem muita coroa nesse desfile e você percebe que são diferentes, né? E o amarelo também bem usado do Caê, os laços. Gente, que fantasia, né? E elas vêm trazendo o carro, o menino coroado. Com a cópia fiel do trono de Dom Pedro II. Esse carro pra mim também é um dos mais marcantes. Tem os cavalos na frente trazendo alegoria. Caê é um dos carnavalescos que sabe trazer cavalos, gente. E uma coisa interessante, vocês podem ver. Se em alguns momentos a escola não traz o vermelho e branco, ela destaca nos destaques. Olha que legal. Esse aí. No centro, é claro, o menino coroado. Dom Pedro II aí. Coroado, jovem ainda assim, galã. Muito bem feita a escultura. Aí, ó, tá vendo? O Flávio Rocha, que é o imperador. A escola vai colocando o vermelhão das suas cores pra destacar com os destaques. E tá diferente esse resplendor, né? O carro tem toda a pomposidade da coxa de Dom Pedro II. Aí, os cavalos, ó, como são traçudos. As composições de imperadores também. Esse carro não é muito parecido com o imperador do Ipiranga, né? Por causa do tema. Ela traria, com certeza. Pra mim, uma das alegorias que resume esse desfile, quando você vê a escultura aí, bem singelinha, de Dom Pedro II, que você fala, olha, a escola tá trazendo fielmente o seu tema e de uma forma bem trabalhada no acabamento, nas cores, nas formas também. Pode até ser carros que têm muitos elementos. Mas o Caer divide bem, principalmente os cavalos. Agora a ala Um Presente Francês, nas cores da bandeira da França, né? É a parte da burguesia. Essa ala também tá fiel às cores. As ombrites continuam no impacto e os componentes continuam fazendo valer uma harmonia nota 10. E o carro do menino coroado continua ali, passando com muita nobreza. E a escola segue, segue com seu samba funcionando e a certeza, a PP não está apta pra cair, não. Agora vem as nossas queridas baianas, que é a imperatriz do Brasil. Aí você fala, é a imperatriz, dona Leopoldina? Não, é uma flor que só dá lá em Petrópolis, numa montanha. Por isso, na parte do meio, é a própria, as pétalas da imperatriz. Olha, eu acho tão delicado, gente. Muito delicado, tá? Eu acho que a flor tá muito bem retratada. Eu só acho que a cabeça aí, a um brite, pra baiana, tá um pouquinho grande, não tá? Mas tá bonito. Tá muito bonito. E assim, as cores em lilás, no chapéu principalmente, nossa, é tudo que a gente quer ver em baiana, né? Gosto da saia tradicionalíssima, com essas camadas de tules. Algumas estão girando, outras não, mas essa baiana aqui, apesar de algumas observações, é bela. É muito bela, assim como a cidade serrana. Bom, no dia 1º de abril, em 1888, no Palácio de Cristal, foram entregues as 103 cartas de oforria aos escravos. E no dia 13 de maio, você sabe, a abolição dos escravos brasileiros. Por isso, essa ala, os escravos livres. Essa ala bem volumosa, né? Eu só tiraria o amarelo, tá? Trazia o vermelhão mesmo, na cor da escola, ou branco, mas tem um porquê, né? São cores da bandeira do Brasil, então, ok. E aí vem o carro, um palácio para uma princesa, que é o Palácio de Cristal, que existe até hoje. É o grande baile da libertação dos escravos. Dizem que foram convidados 25, e não apareceram nenhum. Só que aqui, o Caí Rodrigues não é nem o pouco obrigado, ele trouxe somente negros. Nas composições, como os convidados principais. É claro que a festa é só deles, né? Por favor, gente. Mas, para mim, também é um dos carros emblemáticos. Gosta. Eu não gosto de prato e branco, hein? Olha, o destaque em cima é bonito, mas parece que o posteiro dele sumiu, né? O que aconteceu, hein? E o busto da princesa Isabel, ali no meio, girando, né? Já aqui, em 2002, já se fazia crítica, tá? Será mesmo que foi extinta a escravidão? Agora vem os Marechais da República, essa ala também bonita, em rosa. Olha o chapéu, como é lindo. Eu gosto quando o Caí traz o rosa, branco e vermelho. Eu acho uma combinação perfeita para a Porta da Pedra. Lindas as capas vermelhas deles, com o rosa atrás. Você tá vendo que as fantasias, nossa, tá dando um baile nessa avenida. Literalmente. Agora a velha guarda, que vem aí de Santos Dumont. Olha que sacada, né? Prazer é a velha guarda de terno, roupa normal, só que bem representativa, porque tá falando do grande inventor de nossa terra. Aí Eduardo e Alessandra, segundo o casal, eles vêm trazendo aí já a parte do cassino, que é o próximo carro. E esse mestre de sala tá abusado, né? De bom nessa dança. E junto com eles, vários casais juvenis que estavam aprendendo na escolinha de Pepe. Engajamento é sempre bom, é ou não é? Essa roupa também tá legal. E o desfile mais ainda. O desfile tá um show, não tá? É por isso essa sala e shows monumentais, né? Com o Carmem Miranda, os malandros, os vedetes, os personagens aí do cassino com muita sambadinha. E olha como a escola evolui na avenida, saca só. Quem é dessa época lembra bem desse desfile, ainda mais o carnavalesco, né? Eu lembro também de uma outra alegoria que eu gostava muito, que era o Hotel Cassino Vitanginha, que tinha a roleta, os jogos, as fichas. Era um carro neon, era um carro muito rico de detalhes. Pois é, e a explicação dada do carnavalesco? Sim, muitos detalhes. E um carro diferente dos demais. Ele se destaca, né? Muito neon nessa alegoria, que é justamente a parte aí mais festiva, digamos, de Petrópolis. Gosto muito dessas moedas aí, dessa iluminação que vai nervosa pra cima e pra baixo, né? Essa parte de trás fielmente ao cassino em verde, você pode até achar que tem muitas cores, mas até que não tem tanto, ele destacou mais o verde. São as composições que dão o tchan pra dar essa virilidade de cassino, que é assim mesmo. E atrás tem a réplica de alguns casarões da Avenida Keller. Uau! Essa coisa colonial, né? Monumental. Nossa, nem lembrava. Maravilhoso! E volta ao vermelho que não pode faltar, cor da PP, também com dourado, nessa ala que não é acreditada, mas ela também segue o padrão das outras, é um luxo com esses arabescos e com fotos de personalidades que passaram por lá em Petrópolis. O abraço de São Gonçalo a Petrópolis, as baianinhas. Duas cidades se encontrando, São Gonçalo, PP, Petrópolis, o enredo, baianinhas tradicionalíssimas, olha esse chapéu, como tem tudo a ver, não tem? Essa parte dourada, meio celestial, com os corações pra dizer que os amores estão se encontrando. PP e Petrópolis. As fantasias, as alegorias, a última alegoria da família imperial que viam as carruagens, também era uma alegoria muito bonita. Ah, eu lembro de muita coisa gostosa desse ano, foi um carnaval muito especial. Ah, foi mesmo. Então, o último carro, Petrópolis, um toque de nobreza com a família real e a sua paixão por Petrópolis. Então, muitas crianças. Tem também o elenco da minissérie Quinto dos Infermos que está aí no meio, tá? Minissérie incrível, fez muito sucesso na época, mas a gente tem que lamentar que o carro não aparece, gente. Você vê de longe, né? A coroa girando nervosa, parece ser um carro muito bom também. Mas por que não aparece? Porque nessa época foi o primeiro Big Brother, foi a estreia. Então, a Globo cortou a transmissão pra mostrar o programa, né? E a gente fica só na vontade de ver essa última alegoria pra fechar, né? Fechar a nossa visão desse maravilhoso desfile de Pepe. Porto da Pedra é exaltar e coroar hoje mais de coroar foi na dureza Bom, vamos citar algumas notas de apuração. Como eu falei, foi aí que começou esse lance dos décimos. E a caneta, né? A caneta, porque a Porto da Pedra teve um 9.3, 9.4, 9 e 8.5 em alegorias. Aí você fala, oi? Bateria 2.10, um 9.7, um 9.6, hum... Comissão de frente também muito canetada, 9.8, 9.5. Conjunto que tem que voltar a esse quesito, viu, senhora Alieza? Tá bem canetada, né? 9.3 e um 8.5, Jesus amado. Olha, tudo canetado, gente. Enredo com 9.4, evolução com 9, 9.4, fantasias teve um 10, olha! Aí teve dois 9.5 e um 9.4, é de exagero. Aí na harmonia, nossa, um 8.2 e um 8.4 é de arrancar os cabelos do jurado, viu? Se é que tiveram, enfim. Mestre Sala e Porta Bandeira também com vários 9.7, samba, enredo... Gente, a escola quase não teve 10. Samba, enredo, 9.4, 9.5, não era pra tanto não, gente. Resultando, a PP no décimo primeiro lugar com 378.9, tirando a esperança de até voltar nas campeãs. É exagero? Não é, gente. Apesar do ano de 2002 ser forte em muitas escolas, a PP tava na briga por essa vaga nas campeãs, tá? Porque a gente teve uma vira-douro com vira-mundo, I'm sorry, que eu acho a PP bem superior. É melhor do que a Tijuca, do que ficou em décimo lugar, porque tiveram vários problemas, né? Só que tem um detalhe, apesar do décimo primeiro lugar, a PP conseguiu permanecer depois de tanto sobe e desce, sobe e desce. Então é uma honra pra toda a escola esse desfile, porque foi aí que ela começou a escrever uma nova história, ficando mais 10 anos no especial. E o Caê, que estava na escola um ano antes, né? Pra sua ascensão, e ele fez a sua história em outras oportunidades na PP. Não é mesmo, querido Caê? É, a minha história, né? Não se resume somente ao ano de 2002. Pra quem não sabe, eu subi com o Porto da Pedra em 2001, com um enredo que falava sobre os 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Faço a minha estreia pelo Porto da Pedra em 2002, com o enredo Serra Cima, com uma terra dos coroados. E depois eu retorno à escola em 2006, com o enredo Bendita Estu entre as mulheres do Brasil. Mas esse carnaval de 2002, sem dúvida, é um carnaval muito especial pra minha carreira. Guardo com muito carinho todos esses momentos vividos dentro dessa escola tão querida que é a Porto da Pedra. É isso aí, Caio Rodrigues. Olha, eu tenho certeza que a Pepe tem muito carinho com você e a gente aqui também do canal. Você foi um dos discípulos de João 30, meu Deus do céu. Que honra, né? E parabéns mais uma vez por esse incrível trabalho na Porto da Pedra em 2002. Ela permaneceu no grupo que lhe é de direito. pela sua história, pela sua simpatia, pela sua ousadia e torcemos pra vê-la novamente um dia na elite do samba fazendo carnavais tão emblemáticos como esse. Valeu, Pepe! Pedido, atendido, desfile bom, não é? E você que chegou agora, se inscreva no canal, ative o sininho, comente. Se você acha que o vídeo valeu, clique no coração que aparece em todo o vídeo, o nome valeu. Siga o passo a passo e a gente agradece muito, tá bom? E hoje, nós não temos comparações de ninguém. Uhul! Tem muito sim, porque eu estou aqui. Eu assisti toda a resenha baú e eu não acho muito bom esse desfile de Pepe, viu? Eu não acho que deveria ficar no especial. Pra mim, o melhor desfile de 2002 é o de São Clemente, guapinho, sou criança sabirim, São Clemente 2002 que tem colou ou não colou aqui, né? Porque é um desfile que não dá, né? Mas a Pepe fez bonito, você, como sempre, faz bonito na sua ansiedade aqui no canal e a gente agradece muito. Amanhã, temos aquele quadro de humor e de protesto também por desfiles bons, tá? Vocês não podem perder. Valeu, galera! tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti